Alfredo, vamos falar aqui agora de uma colisão entre um carro e uma moto que deixou o motociclista ferido na noite deste domingo lá no bairro Santos Dumont. Isso mesmo Israel, cruzamento da rua 15 de junho com a avenida Clodoaldo Garcia, bairro Santos Dumont, aonde esse moto entregador teria parado no semáforo vermelho e tido uma colisão com um veículo que, segundo informações repassadas pela polícia, não teria se atentado para o semáforo que teria se avermelhado e não parado. Moto essa que foi parar debaixo do carro e o motociclista só conseguiu se livrar de lesões graves porque percebeu ali que a moto estava sendo arrastada e acabou saltando, não ficando presa no veículo e não sofrendo lesões graves. A polícia militar, o corpo de bombeiros e o SAMU foram até o local, vítima essa que foi socorrida pelo SAMU com escoriações, consciente orientada e a polícia militar fez ali junto com o corpo de bombeiros a remoção desta moto debaixo do carro para que ela fosse entregue ao pai da vítima que foi até o local para fazer a remoção. A polícia militar esteve no local, coletou as informações ali de ambas as partes e registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a qual foi feito o registro de lesão corporal. Agora o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil que vai intimar aí o homem que dirigiu o carro para prestar esclarecimentos e posteriormente vai ouvir a vítima assim que ela for liberada e ela tiver capacidade para poder ir até a delegacia, esclarecer aí, dar as versões dela do fato para que o caso seja esclarecido, Israel.